Bom, vamos lá, meus amigos daqui de Atualidades do Direito. Estamos aqui junto com todos hoje para fazer um comentário específico sobre a questão da estouro de urna no Tribunal do Júri. É uma matéria que poucos abordam a respeito do estouro de urna. Em 2008, nós mudamos um pouco a filosofia, na verdade, da cisão do processo, especialmente quando nós temos dois ou mais réus. Sempre quando um processo que vai ao Tribunal do Júri, ele tem dois ou mais réus, nós temos a possibilidade do chamado estouro de urna. Nem sempre foi assim. Antes da reforma de 2008, nós tínhamos um sistema um pouco diferente. Quando o jurado era sorteado, ele ficava em pé e ele aguardava a recusa ou a aceitação de cada advogado. E depois, por último, a aceitação ou não por parte do promotor. Então, vejam, só antigamente, claro, antes da reforma de 2008, o sistema de recusas dos jurados era feito de maneira diferente. Então, eu dou a ideia aos colegas apenas de como funcionava. Quando nós tínhamos, por exemplo, dois réus, antigamente, era possível fazer a recusa da seguinte maneira. As defesas se manifestavam que desejavam fazer a cisão do processo. Então, quando elas se manifestavam nesse sentido, o promotor, o Ministério Público, escolhia qual réu iria ser julgado primeiro. E eu dou o exemplo ao colega. Nós temos dois réus, o A e o B, cada qual com seus respectivos advogados. Então, na hora que nós sorteávamos, atenção, o jurado João, o juiz perguntava ao advogado de A, o senhor aceita o João? E o advogado dizia, aceito. O advogado de B também era perguntado, o senhor aceita o João? E se eles desejavam a cisão, ele dizia, não, eu não aceito a cisão. Um aceitou, aliás, o jurado. O outro não aceitou. Então, vejam que naquela ocasião, havia uma divergência de vontades. Uma divergência de vontades. Então, era perguntado ao promotor o que ele desejava em relação àquele jurado João. O advogado de um dos réus diz, aceito. O advogado do outro réu diz, eu não aceito. E aí cabia ao promotor decidir. E vejam agora. Se o promotor desejava julgar o primeiro réu, ele dizia, sim, eu aceito. Por quê? Porque o primeiro advogado aceitou. Aceitou o primeiro. Com o promotor aceitando, julgávamos o primeiro e o segundo réu era dispensado. Embora, ok? Se eu quisesse julgar o segundo réu, eu dizia, não, eu não aceito. E como o advogado do primeiro aceitou, era o primeiro que, na verdade, ia embora. Ou a defesa escolhia, ela escolhia, eu vou cindir o processo. E o Ministério Público, ele decidia com qual réu ele queria ir à júri em primeiro lugar. Esse sistema todo acabou a partir de 2008, onde a cisão do julgamento, ela se tornou mais difícil. Não tenham dúvida nenhuma que ela se tornou mais difícil, porque hoje vamos guardar só a possibilidade de fazer a cisão na hipótese do chamado estouro de urna. Como é que se dá o estouro de urna? É claro que eu vou exemplificar para você, para que fique melhor aí, para que você possa compreender um pouquinho melhor. Estouro de urna, então, depois de todas as recusas motivadas e imotivadas, se sobrarem apenas seis jurados, nós não teremos julgamento nenhum naquele dia. Haverá a cisão, julgando-se primeiro o autor e depois nós vamos julgar os partícipes. Sempre o principal, para depois julgarmos o acessório. Ok? Eu vou dar o exemplo ao colega, e o exemplo óbvio é um exemplo que você vai ver como é difícil ter estouro de urna. Onde eu trabalho, especificamente no 4º Tribunal do Júri da Capital, desde que a lei entrou em vigor, 2008, nós só tivemos um caso de estouro de urna. Então, vamos lá. Um juiz, ele convoca 25 jurados para a sessão plenária. E é evidente que nós vamos instalar a sessão apenas se tiverem, no mínimo, 15 jurados. Então, eu vou dar uma hipótese, claro, apenas para a gente refletir, de um dia que esteja aqui em São Paulo chovendo bastante, onde compareçam apenas 15 jurados. Três réus, 15 jurados, o promotor, o juiz, todos presentes. Nós temos 15, ok? Legal? 15 jurados. Agora, atente para isso. O juiz, então, vai sortear o jurado 1. O jurado 1 levanta e o advogado do primeiro réu diz, recuso. Levanta o segundo jurado, recuso. Recusou, vai embora. Não se pergunta para mais ninguém se haverá ou não recusa. O advogado, então, pode recusar três imotivadamente. Conte. O segundo advogado do segundo réu recusa mais três imotivada. Já são seis. E o terceiro advogado recusa mais três, que são nove. Se você subtrair 15 de nove, nós vamos ter seis jurados. E, evidentemente, ocorreu o estouro diurna. Mas você perceba que, se viessem 20 jurados, 22 jurados, nós dificilmente... Aliás, seria impossível nós termos a questão do estouro diurna. Lembrem que o promotor também pode, eventualmente, ter a recusa. Mas nós, do Ministério Público, normalmente, nós não temos muito interesse que haja a cisão. É melhor jogar todo mundo junto, fazemos um julgamento só, há possibilidade de um réu entrar em contradição com outro. E sempre isso é uma coisa que, para a defesa, não é muito bom. E um outro lado que a gente tem que imaginar. Quando eu não tenho três réus, os colegas percebam o tempo que nós vamos ter é um tempo curto para três advogados desenvolverem as teses dos réus. O promotor vai falar sozinho para os três. Mas os senhores percebam que cada advogado falará pelo seu cliente por um período menor. Então, evidentemente, que isso já torna um pouquinho mais, ou dificulta um pouquinho mais, a defesa de cada réu considerado isoladamente. Portanto, nós, hoje, lá no Ministério Público, entendemos que a cisão não é lá muito recomendável. Mas eu acho que, mesmo havendo essa questão do estouro de urna e, portanto, essa cisão obrigatória, eu diria aos colegas que o advogado, ele deve trazer um outro argumento para obter a cisão. Porque a maioria dos advogados, eu vou ser sincero aos colegas, não vão trazer estes argumentos. Primeiro, teses conflitantes. Às vezes, os colegas vão ver teses conflitantes entre dois ou mais réus em que o advogado não se manifesta de maneira nenhuma. Meu querido, se eu vou levar a julgamento dois réus, três réus, em que um acusa o outro, no meu modo de entender, é quase de rigor a cisão, porque senão você vai, evidentemente, torná-los indefesos. O advogado vai ter que se defender do outro advogado, da palavra do outro réu. Então, vejam, eu vou ter que ir contra o que o promotor disse e contra o que o meu colega disse. Defesa conflitante, no meu modo de ver, não pode permitir o julgamento unificado de dois ou mais réus. Nós temos que fazer o quê? A cisão. Então, vamos guardar. Muitos advogados não fazem essa arguição. Os réus vão à júri, se autoacusam e são condenados. Quando você vai observar nas razões de apelação, não tem nenhuma preliminar alegando nulidade em razão desse conflito. Acho que um segundo argumento que pode ser utilizado, talvez muitos advogados não pensem sobre isso também, é que o artigo 80, ele permite que haja a cisão 80 do CPP, quando ocorre o excesso, o número excessivo de réus. Quando você tem um número excessivo de réus, é recomendável. Até para que você não interceda nesse direito, na plenitude de defesa, e no júri não é ampla defesa, é plenitude. Se você reduz muito o período que cada advogado vai falar, evidentemente que esta plenitude de defesa acaba ficando sensivelmente arranhada. Então aqui vai sempre a minha dica, defesa conflitante e número excessivo de acusados se presta como argumento para postular ao juiz presidente que se faça, portanto, a cisão do processo. O sistema que nós vivemos hoje é o sistema do estouro de urna, pelo qual, havendo a recusa de jurados, sobrando apenas seis, cinco, quatro, mínimo seis, nós não teremos julgamento naquele dia. Marcaremos datas diferentes, julgando primeiro o autor, e depois nós julgaremos, consequência, os partícipes. Por último, não havendo partícipe, podemos julgar na ordem que for, enfim, porque todos, na verdade, são autores. Se todos são autores, julgamos numa ordem normal, não há aqui nenhuma preferência. Havendo autor e partícipe, você vai lembrar, primeiro julgamos o autor, para depois julgarmos o partícipe. Tudo isto é uma interpretação que se dá do artigo 469, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, muita atenção, e eu citei também um que você pode buscar os comentários, artigo 80, também do Código de Processo Penal. Fica aí a dica aos colegas de atualidades do direito, e nós nos vemos numa próxima oportunidade, em outro tema de alta relevância no nosso caminho jurídico. Tá bom? Abraço para você, tchau, tchau.